É que de tarde o sol se pôr A passarada recuou Cigarra quanto que compôs O grande show já começou A lua clareando tudo Da mata até a plantação Não há lugar nenhum no mundo Tão puro como o meu sertão Não há o meu sertão Por cidade qualquer do país Seu moço aqui eu tô feliz Não há o meu sertão Por cidade qualquer do país Seu moço aqui eu tô feliz Lá da baranda em minha rede Dá pra ouvir o roxinol Dá pra ouvir o roxinol Seu moço aqui eu tô feliz Lá da baranda em minha rede Lá da baranda em minha rede Dá pra ouvir o roxinol Cantando é a natureza verde Feliz com o nascer do sol E logo vem chegando a aurora E logo vem chegando a aurora Bota a chaleira no fogão Depois do cafezinho é hora Lá da baranda em minha rede Não há o meu sertão Não há o meu sertão Por cidade qualquer do país Seu moço aqui eu tô feliz Lá da baranda em minha rede Lá da baranda em minha rede Lá da baranda em minha rede